É muito comum se ouvir falar que pessoas expressam assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, o tempo não está dando para nada, como se o tempo fosse um personagem vivo que determinasse a vida da gente. Em verdade, o tempo é referencial que a gente tem desde que a gente nasce até que a gente morre, tem necessidade de preencher um espaço de tempo que é coincidente com o módulo de 24 e 24 horas. O que a pessoa faz com essas 24 horas por dia é efetivamente o que está fazendo com sua vida, de maneira tal que quando a pessoa me diz que eu não tenho tempo, está dizendo uma coisa que não é verdadeira, que é a coisa mais bem dividida na face da terra, quer ser presidente da república, quer ser o garim, quer ser o radialista, quer ser o médico, todo mundo só tem 24 horas por dia, é a coisa mais bem dividida na face da terra, é o tempo. Então dizer que não tem tempo é uma falácia. Em realidade, o que ocorre é que algumas pessoas não estruturam bem o seu tempo. Essa é a razão pela qual a gente faz palestras sobre essa temática, estarei fazendo até uma palestra no dia 21 aberta ao público sobre essa temática com a doutora Sonia Nogueira, sobre justamente como estruturar o tempo, o que fazer para evitar perder tempo, porque as pessoas perdem tempo de graça com o celular, com o papel que lê não sei quantas vezes, com o retrabalho, tem uma série de situações que vão ser mencionadas nesse seminário e que aqui eu queria mencionar o seguinte, o que você fizer com suas 24 horas, amigo outro, espectador, você está fazendo com sua vida. Se você tiver 24 horas boas, mas 24 horas boas, mas 24 horas ótimas, sua vida está ótima. Mas se você tiver 20 cotas de cão, 20 cotas sofridas, 20 cotas pavorosas, sua vida está ruim Então quem é o gerente da sua vida? Não é o presidente da república, não é o prefeito, não é o governador, é você próprio Então dizer que não tem tempo é uma coisa que eu costumo dizer assim Que tempo é prioridade Se você priorizar, o seu tempo aparece E às vezes as pessoas me perguntam como é que eu tenho tempo para escrever tantos livros, 21 livros Como é que eu tenho tempo para fazer palestras, fazer minha ginástica, ler o jornal diariamente Atender três turnos dos meus clientes, dar assistência à minha esposa, aos meus filhos Enfim, cuidar de minha vida, porque eu priorizo o meu tempo O meu dia só tem 24 horas Descanso, evidentemente, porque ele precisa ter pelo menos 6 a 8 horas de sono Depende da faixa etária Mas o tempo útil depende de como você está gastando Por exemplo, comerciais de televisão, às vezes a pessoa gasta um tempo enorme vendo os comerciais Quando ele está fazendo alguma coisa ali junto, está vendo jornal, está repassando jornal Às vezes quando eu assisto futebol, que eu sou aficionado de futebol E dentro do primeiro e segundo tempo eu já dou conta de uma parte de jornal que me interessa Recorto as partes que me interessam para ler depois com mais tempo E faço uma primeira leitura Então cada um vai descobrir a sua estratégia Como é que eu faço a minha ginástica 3 horas por semana? Minha ginástica é de 6 a 7 Pois bem, então eu já cronometrei o tempo que eu acordo Quanto tempo eu me preparo Quanto tempo eu pego o elevador e descer O tempo que vai chegar na ginástica O tempo que dura, que é de uma hora efetivamente O tempo de retorno para retornar a minha atividade Depois de uma banha, trocar roupa Fazer o jejum Todas essas coisas precisam ser contabilizadas Se você fizer suas contas direitinho Você vai poder estruturar bem seu tempo e fazer com que renda Mas tem outra coisa que é fantástica Que é o nosso tempo social Ou seja, só há 6 maneiras da pessoa estruturar o tempo E apenas 6 Isolamento, rituais, atividade, passatempo, jogos psicológicos e intimidade Explicando Isolamento pode ser o isolamento físico ou social Você pode se isolar num quarto escuro, sozinho Ou pode ficar sozinho, fazendo uma multidão Essa coisa mais protegida você faz Porque você não interage com ninguém Não tem risco, não tem vulnerabilidade alguma Mas em compensação Quem invalida um ser humano é outro ser humano Então se você não interage com seus semelhantes Você vai ficar um tanto quanto abatido E daí a pouco vai ter umas ideias mirabolantes que não interessa Então isolamento tem vantagens e desvantagens Toda vez que for voluntário é uma boa maneira de estruturar o tempo Você se frequentar A gente precisa de umas horas por dia, alguns momentos por dia se frequentar Depois rituais Tem rituais sociais Bom dia, boa tarde, como vai, como no dia passado, como vai todo E quando a pessoa pergunta e diz ao outro Bom dia, não está dizendo bom dia Está dizendo eu estou te vendo vivo Você está me vendo vivo? É, você está validando essa pessoa Se você perguntar como vai Bom, até ontem eu estava com a dor de cabeça Depois eu tive um enxaqueca E não é que você quer saber isso Não é que você diga bem obrigado Ou então razoavelmente, mais ou menos E vai passando Ou seja, bom dia em qualquer língua Bonjour, ou savasse Ou qualquer coisa que diga em francês Ou inglês, qualquer coisa Good morning Está dizendo estou te vendo vivo Você está me vendo vivo? Quando você dá a resposta Você está validando essa pessoa Isso é um ritual de saudação Mas tem rituais que são formais de casamento Rituais, a própria missa O ritual religioso também É um ofício que é ritualizado Quando começa, você sabe onde vai terminar E que dá reforço à pessoa Mas de modo limitado Depois vem a atividade Ou seja, profissional Você se ocupa dentro de alguma coisa Que você tem uma expertise Que você tem um desenvolvimento Que você tem um conhecimento E você vai receber reconhecimento pelo que faz Não pelo que você é Não importa que seja a bela do pedaço Não importa que seja o bonitão da vez Se não tiver conhecimento ali Na área de atividade, não sou Então atividade, portanto É uma coisa que tem uma programação É seu trabalho É sua ocupação Mas atividade pode ser lúdica também Você vai programar Vai jogar um carteado com as pessoas Tem gente que joga uma seriedade Não pode nem falar nada Jogo dominó, essas coisas todas E tem um passatempo Que é quando acaba o jogo Você vai comentar o que aconteceu Falar sobre Falar sobre o jogo O que passou As suas falhas As suas vitórias Contar as suas bravatas Contar como é que você conseguiu Ganhar aquela partida Como é que você tem tanto azar De perder Ou até mesmo Quando você se encontra com alguém Você faz comentários avulsos Que não são nada íntimos Por exemplo Um que eu chamo Um boletim meteorológico É, tá calor A chuva tá danada Vai chover Tá frio Essa front-free Tá chovendo demais Esses comentários Todos aceitam Como sendo uma validação Mas na verdade Não tá entrando em intimidade nenhuma Quando você Arma Um tipo de pegadinha Pra alguém E depois E fica depois Dando gozação Isso é um jogo psicológico Toda situação Na sua vida Que se repete Mais do que duas vezes Após Tem um jogo psicológico Uma descoberta genial De um jornalista transnacional Que é Eric Bergen E que faz com que Seja derrevelado Como a conduta humana Ela é repetitiva Então a gente se mete em jogos Que são até risíveis Mas acontece que os jogos Podem agravar A intensidade Se tornar jogos perigosos E até terminar Em terceiro grau Primeiro grau É aceito socialmente Segundo grau Há um certo constrangimento Terceiro grau Acaba em necrotério Pão socorro Pai policial Jardim da saudade Então não é coisa boa O jogo psicológico É um terceiro grau E finalmente A melhor maneira de todas Que seria intimidade Que maravilha Você ser íntimo de alguém Você abrir seu coração Dizer o que pensa e sente Confidenciar Mas você vai ver A quem você vai fazer isso Porque quando você diz isto É uma maravilha Em termos emocionais Em termos de Confidenciabilidade Em termos de confiança De intimidade Está tudo beleza Mas você fica muito vulnerável Você pode sofrer uma CPI Porque os melhores amigos Podem ser os piores inimigos Então sendo assim É preciso você escolher Quem vai ser a pessoa Ou quem vão ser as pessoas Que você elege Para ser íntimo Daí porque é importante Que você tenha reuniões sociais Para charlar Conversar Bater papo Falar sobre Isso são os passatempos Passatempos não é jogar carta Isso é uma atividade lúdica Pois bem Só para encerrar Eu quero mostrar Como inevitavelmente A pessoa entra Nessas seis modos Nessas maneiras De estruturar o tempo Você está esperto do amigo Quando entra no elevador Se apertou E tem alguém dentro O que você faz Bom dia Boa tarde Fez o ritual Daí a pouco Perigo O que eu vou dizer Essa pessoa Um olha para cima Outro olha para baixo Entrou em isolamento Daí a pouco Fica danado Aquele isolamento Tem diálogo interno Alguma pega o celular E fica passando Então olha ali 540 quilos Ou 6 pessoas Ficam fazendo conta Se é uma atividade Que você está fazendo Para estruturar seu tempo Porque o tempo vazio É terrível Aí de repente Você pode arriscar Se a viagem de elevador For longa Uma conversa E está calor Ou então se vê ali Reunião do condomínio Vai ser hoje Às 20 horas Esse síndico é maluco Vamos convidar para um jogo Vamos falar mal do síndico O que menos acontece No elevador É intimidade A não ser Quando são namorados Que travam o elevador Para ali dentro Rolar uma coisa Hoje bem Existem as câmaras Que estão filmando tudo E até cerciou um pouquinho Esse tipo de coisa Então enfim Conhecendo a maneira Que você estrutura o tempo E sabendo que você é Que é o dono do seu tempo Você faz com que Sua vida Tenha mais qualidade Não tenha só quantidade Desejo portanto Que você estruture bem Seu tempo E seja bem feliz Coronavirus Música E aí Música